Tudo foi gravado pelas câmeras de segurança desta casa que fica no setor sudoeste em Goiânia. Primeiro aparece um bandido. Ele tenta abrir um dos portões, mas não consegue. O comparsa chega. Observe que os dois forçam para levantar a estrutura e tirá-la dos trilhos. Às 11h58 da noite, um dos criminosos consegue entrar. Neste outro ângulo, dá para ver o bandido já na varanda da casa. Ele tenta abrir a porta da sala, mas não consegue. O Carlos é filho do casal que mora aqui. Carlos, foi um susto muito grande, né? Foi, foi um susto muito grande. Era na noite de domingo para segunda-feira. Meus pais já estavam indo para os seus quartos para dormir. E aí teve essa surpresa aí na residência. Inclusive, vou pedir o Carlos para me acompanhar aqui. A mãe dele ouviu toda a movimentação dos criminosos. Eles forçaram os portões, entraram aqui. E já na varanda, eles tentaram forçar esta porta de vidro. Com o barulho, os cachorros começaram a latir. E a senhora que mora aqui chegou da janela. Nessa janela e gritou para os bandidos, né? Gritou para os mesmos, indagou o que eles estavam fazendo aqui. A hora que eles visualizaram ela, eles correram para a rua novamente. Colocou o portão no trilho e aí foi embora. Eles ainda voltaram com o portão para o lugar? Eles ainda voltaram com o portão para o lugar. Colocaram no trilho e deixaram o portão como se nada tivesse acontecido. É a primeira vez que bandidos entram aqui? Seria a segunda. Já houve uma tentativa, mas foi há muito tempo atrás. Graças a Deus não tinha ninguém na residência. E agora tentaram novamente. Agora vamos mostrar aqui, Magrão. Porque a casa toda, ela tem um reforço na segurança muito grande. Olha só, cerca elétrica. Aqui, câmeras de segurança espalhadas por todo lado. Essa aqui filma a parte de dentro e logo ali ao lado tem uma outra câmera que pega a movimentação na calçada. Nada disso inibiu a ação dos criminosos. Nada disso inibiu. Pelo contrário, eles entraram e nem se tocaram que tinha as câmeras filmando eles. Ficou prejuízo também, né? Ficou, ficou prejuízo para reparar a fechadura, fora o susto também. Ficou prejuízo também?